Olá pessoal, voltamos aqui com mais um voo panorâmico, dica do inscrito, só lembrando aí galera, estamos jogando o Microsoft Flight Simulator, versão PC, hoje aqui dando continuidade aos voos dos inscritos, nosso inscrito galera, o Jonas Barbosa, deixou a dica de voo para nós, está sobrevoando, cidade de Vertentes e Junco galera, que fica em Pernambuco, vamos tentar conhecer essa região aqui, nesse voo aqui vamos usar o Cessna 172, quase não estamos usando ele mais no voo, vamos usar a pintura padrão, o Cessna, a gente vai ter que decolar galera, do aeroporto de Caruaru, que fica em Pernambuco, código do aeroporto, Serra Novembro, Romeu Uniforme. Para quem não conhece Caruaru, vai conhecer aqui no canal hoje, vou pegar a rampa 3, Caruaru galera, seria essa região aqui, como vocês estão vendo, já tem voo no canal, já tem bastante tempo, acho que tem quase um ano que eu fiz um voo aqui, por enquanto, as falhas persistem aqui no meio ainda, então não teve nenhuma atualização por aqui, hein, vamos ver se em 2024, no novo Microsoft Flight Simulator, alguns mapas do Brasil tem alguma atualização e suma essas falhas aqui, então aqui seria a cidade de Caruaru, em Pernambuco, nós vamos estar decolando aqui do aeroporto, só que a nível de curiosidade, vou tentar passar próximo aqui, de onde tem um pouco de detalhes aqui, ó, é o que dá para nós conferir, aqui tem bastante falhas ainda, ó, essa parte aqui nós vamos dar uma excluída, vamos pegar um pouquinho mais desse lado aqui, ó, próximo do aeroporto, aí depois nós subimos para cima, a dica do nosso inscrito galera, a região de vertentes, a gente vai cruzar aqui Toritama, tem uma rodovia aqui, ó, não sei se é uma montanha aqui do lado, vamos conferir depois da hora do voo, hein, aqui seria vertentes, no Pernambuco, o ponto final do voo galera, seria Junco, ele deixou como dica, eu pesquisei ele mais ou menos nessa região aqui, ó, será que seria essa região, tem até uma lagoa aqui em volta, mais um lago aqui, ó, vou aplicar aqui como chegada, aí vamos adicionar aqui Toritama, vamos adicionar a região de vertentes, a dica do nosso inscrito, Jonas Barbosa, finalizar em Junco galera, que seria essa região aqui, ó, então durante o percurso de voo aqui galera, em Toritama, vocês podem ver que depois do rio aqui, ó, tem algumas falhas ainda, mas vamos tentar sobrevalar um pouco aqui, a nível de curiosidade, percurso de voo, vai ter um pouco de falha, um pouco de cenário, um pouco real, então vai dar para nós fazer o voo tranquilo aqui, vai ser em torno de 60 quilômetros, então vai ser um voo bem rápido, por enquanto essa região de Pernambuco, tem bastante falhas ainda, ó, dependendo da cidade que você quer procurar aqui, ela não aparece, ó, já acho das almas, se você der um zoom aqui, ó, eu acho que seria por aqui, mas não tem detalhes nenhum ainda, ó, se você estiver acompanhando o nosso canal, já se inscreve aí, caso tenha atualizações ano que vem, nós possamos fazer um voo aqui de novo em Pernambuco galera, nas outras regiões aqui, ó, isso daqui que vocês estão vendo, é tudo falha aqui ainda, ó, salgadinho, deveria ser essa região aqui, ó, mas não dá para ver nada, então no nosso voo de hoje, vamos sair aqui de Karuaru, passando por Toritama, vertentes e junco, galera, e aqui do nosso inscrito Jonas Barbosa, vamos conferir o CESLINHO72, para quem nunca viu, vamos dar um pilotar aí, então galera, voltamos aqui, estamos no aeroporto de Karuaru, ó, galera, o cenário aqui da região é bonito, hein, pena que não está atualizado, hein, vocês podem ver os horizontes lá ao fundo, ó, se chegar a atualizar esse mapa, vai ficar bonita a região de Karuaru, hein, mas por enquanto tem as falhas ali ainda, vamos ver se em 2024 isso daí mude, vamos usar o CESLINHO72, vamos dar uma conferida na pintura aí, essa pintura é a pintura padrão, galera, dele, então galera, voltamos aqui, estamos no aeroporto aqui de Karuaru, onde vamos estar usando aqui o CESLINHO72, o Skyhawk, vou fazer um tour por ele aqui, para quem nunca viu, geralmente a gente sai voando com ele, então quase nós não passamos em volta dele aqui, o pessoal está conferindo, ele está usando o CESLINHO72, o aeroporto de Karuaru, deixa eu só ver o horário aqui que eu coloquei, eu acho que está ficando meio final de tarde aqui, então isso daqui galera, é o horário fictício, que eu coloquei 15h28, que está para baixo aqui a barrinha, se eu puxar a barrinha para cima, vai ficar em tempo real, vai ser em torno de umas 20h, então vai estar escuro, esse horário aqui está bacana, para nós estarmos fazendo voo, o clima está em tempo real aqui, está ativado, é o que vocês estão vendo, em Pernambuco, algumas nuvens ali, vamos fazer o tour pelo CESLINHO72, os detalhes do motor aqui, vamos ver lá dentro, tem detalhes, parafusos aí, o nosso piloto aqui, tem até um degrauzinho aqui, para o pessoal subir aqui, só apoia ali já, entra dentro dele ali, o painel, os nossos pilotos ali, aqui é debaixo das esquerdas dele galera, uma subidinha aqui, tem detalhes aqui das lâmpadas, eu acho que aqui seria um bagageiro hein galera, só que não é funcional, você passa o mouse ali, ele não abre, a parte da cauda, subiu um pouquinho aqui, Skyhawk, tem ali a inscrição de Cessna, detalhe da lâmpada ali ó, temos outra aqui na pontinha, da cauda aqui, temos algumas antenas, esse é o bagageiro aqui hein, duas antenas, não sei se é de combustível aqui, não sei se é de combustível aqui, que seria o Cessna 72 Skyhawk, fizemos um tour por ele aqui, se eu só passar por baixo aqui, é o que está faltando hein, talvez o pessoal tem curiosidade, para saber como é que é debaixo dele aqui ó, uns cabos aqui galera, para poder estar mexendo aqui ó, os dois lados ali ó, a parte debaixo dele aqui, mas não tem muito detalhe, é bem liso, diferente dos outros aviões aí, que nós já vimos, o escapamento, aqui as luzes, essa parte aqui, então galera, fizemos um tour meio básico aqui, sobre o Cessna 72, para quem está acompanhando aí, pela primeira vez o canal, ou para quem já é inscrito, se tinha curiosidade de saber, como é que seria esse avião ó, fizemos um tour aqui, vamos entrar aqui dentro, nós configurar ele, para fazer o nosso voo hein, então galera, dentro aqui do Cessna 72, vamos ligar ele aqui hein, vamos ver se eu lembro, como é que usa ele, já tem um tempo, que nós não voamos com ele, vamos tentar fazer, a nossa gameplay de novo, aqui com ele, baterias, baterias, navio rônicos aqui, já tem a nossa rota, algumas luzes aqui funcionando, funcionando já, funcionando aqui, vamos ver, por enquanto aqui, galera, está carregando, já carregou aqui, carregou aqui, já podemos, fazer nossa configuração aqui, vamos pôr aqui, vamos pôr aqui uma altitude, três e quinhentos, três e quinhentos, três e quinhentos de altitude, quatrocentos aqui, setenta e quatro, opa, passou, aí aplicamos aqui galera, navegação, e depois aplicamos aqui, o piloto automático, que é para ele seguir, a nossa rota aqui ó, então no voo aqui, vamos sobreviver um pouquinho, Caruaru, uma parte da cidade, ali onde está, com os detalhes, depois entramos, no modo de piloto automático, seguindo para, Toritama, e vertentes galera, finalizamos em junco, então nessa parte aqui, está pronto, temos, bomba de combustível, o start galera, está aqui embaixo, eu ia checar aqui, se tem serviço de solo, vamos ver se tem, não tem serviço de solo, se caso tivesse serviço de solo, você poderia clicar aqui, você teria o auxílio aqui, do pushback, ou do rebocadorzinho, aqui ó, está nos levando para a pista, então como que não tem galera, a gente vai acelerar, a taxa manualmente aqui, vamos puxar aqui, um flaps, um flap armado aqui, vamos sair para a direita galera, para, para, Tchau, tchau. Olha esse gramado aqui, parece que dá uma segurada nele, hein? Estou acelerando aqui, olha. Parece que está segurando ele. Está aumentando a potência aqui, olha. A sensação que você tem é que o gramado segura ele. Vou passar pelo meio aqui. Então, galera, tem dois pontos de táxi aqui. A posição que dá para ver aqui, que temos que decolar, vai ser pela esquerda, hein? Por causa da biruta aqui, olha. Estão vendo aqui? Uma ideia nossa é ir para o lado de lá, olha. Lá no final. Vamos seguir a biruta ali. Vou dar uma paradinha aqui. Nossa, o piloto até confirmou aqui. Vamos entrando. Vamos, vamos. Então galera, aqui é a pista de pouso do aeroporto de Karuaru, hein? Vamos fazer um voo em volta do aeroporto, a nível de curiosidade. Por enquanto não tem as estruturas reais, galera. Se não chegar a desenvolver ainda... Vocês vão ver as estruturas padrões do simulador aí. A gente vai indo pro finalzinho da pista aqui. Outra birra, o Tele Soprano. A pista aqui de Karuaru é grande, hein? Quais são os aviões que pousam aí em Karuaru? Se tiver alguém assistindo, deixa nos comentários aí. Quais linhas aéreas pousam no aeroporto aí de Karuaru? Se alguém quiser participar aí no voo, só deixar seu comentário aí. Fique à vontade para participar nos comentários aí, galera. No voo de hoje, vocês vão fazer um voo de Cessna, galera. Tirar aqui a luz de táxi. Galera, agora é que é acelerar e decolar, hein? Tchau. 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 Decolando, hein? Vamos aqui, galera, vamos fazer um voo próximo aqui do aeroporto. Aqui, galera, você tem visão do aeroporto de Carua-Arua. Vamos ver algumas indústrias aqui embaixo. Vamos ver o aeroporto de Carua-Arua. A pista aqui de Carua-Arua é grande, hein? Estão vendo aí, ó. Parece ser pequenininha, mas é grande, hein? Então aqui, galera, vamos passar um pouquinho sobre Carua-Arua, os detalhes que estão aparecendo. Vamos descer um pouco aqui agora, hein? Eles vão poder acompanhar pela janelinha. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se alguém conhecer algum detalhe de Caruaru, comenta aí no voo. Vamos ver essa parte de elevação aqui, será que existe na região? E aí galera, será que essa parte alta existe em Caruaru, comenta aí no voo, se alguém conhecer o cenário ali, nesse ponto aqui chegamos onde tem as falhas aqui ó, vamos voltando aqui ó. E aí galera, será que alguma feira aqui de Caruaru ó, estão vendo os locais coloridos ali ó, vou voltar aqui ó, o que chama atenção no voo aqui hein, estão vendo aqui uns detalhes coloridos aqui ó, será que alguma feira aqui de Caruaru? Se alguém conhecer comenta aí ó, que seriam esses detalhes coloridos aí ó. Então aqui galera, a gente tá passando e a gente tá dando para sobrevoar um cenário um pouco incompleto aí hein. Olha os prédios aqui ó. Olha os prédios aqui ó. Eu tô tentando seguir aqui essa avenida ou rodovia que cruza o meio da cidade, pra nós conferir aqui ó, tá vendo aqui? E aí aqui galera, pegamos um pouquinho das falhas de novo aqui ó, não está atualizado. E aí E aí Ó, esse ponto aqui tá até melhor hein. Tem algumas indústrias ou algum comércio aqui ó. Nossa esquerda, não sei se é um Alphaville aqui. Residencial aqui ó. Condomínio fechado, será que seria isso daí galera? Será que é um shopping aqui também? Um intermercado hein. Depois começam as falhas de novo galera. Acho que aqui é o bom autódromo ó, estão vendo a pista aqui embaixo ó. Ainda não aparecem os detalhes ainda. Vamos voltar aqui mais um pouco sobre Caruaru. E daqui a pouquinho aplicamos piloto automático pra nós seguir nossa rota de voo hein. Vamos até Toritama galera. Se vocês forem novos no nosso canal, estiver acompanhando o nosso voo até aqui, já deixa o seu curtir. Se você achar legal nossos voos aí, já se inscreve no canal. Alguns condomínios aqui ó, ou casas populares. Vou tentar passar próximo de alguns prédios aqui ó. Tchau. 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 Tchau ó galera. Será que existem esses prédios na região? Aquela montanha Vamos passando sobre as falhas aqui, ó Vou até o outro lado de lá Que tem alguns bairros distantes aqui, ó Ali não tem falha, então vamos passar por ali Vamos fazer uma enorme estrutura aqui Aí galera, aqui é um outro bairro de Caruaru, Pernambuco, ó Vou conhecer o cenário e quiser comentar que região seria essa Aqui é o único ponto que está completo Você consegue ver aqui, ó Então galera, sobrevivendo esse bairro aqui de Caruaru Vamos voltar aqui Acabei aqui em linha com o aeroporto Ó, temos um parque aqui embaixo, hein, ó Nesse ponto aqui galera, já vou entrar no piloto automático aqui, ó Já vai começar a buscar a nossa rota Vamos subir para 3.500 agora Enquanto isso, vocês vão acompanhando o cenário aí, ó Aqui nós estamos no ponto de falhas aqui, hein, mas aqui dá para conferir, ó A gente está ganhando altitude aqui Já estamos deixando Caruaru Como eu comentei com vocês Quem sabe aí em 2024 atualizem os mapas aí do Brasil Se acontecer isso daí Provavelmente essas falhas não vão existir mais, galera E podemos voltar aqui e sobrevoar a região, hein Se alguém quiser deixar essa dica de voo ano que vem Já se inscreve aí no canal e já ativa o sininho Se chegar atualizações de mapas Ou seja, deixa essa dica de voo para ela estar sobrevoando aqui de novo Cidade Caruaru em Pernambuco Estamos aqui, galera, ó Vamos subindo Vamos chegando nos 3.500 aqui Vocês têm visão de Caruaru, ó Parte com falha Uma parte completa aqui, ó Próximo já do aeroporto, ó Lado de cá Tem visão de alguns loteamentos A rodovia aqui, ó Tá, câmera aqui um pouco Agora o cenário da grande Caruaru, hein E olha que tem falha na região Algumas falhas aqui, ó Então fizemos esse voo aqui a nível de curiosidade sobre Caruaru Estamos seguindo agora para Toritama Estamos entrando agora aqui, galera, na rota Aqui dá para vocês conferirem melhor, ó Toritama Região de vertentes E junco aqui, ó Já está direcionando aí, já Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau O cenário lá embaixo, hein, ó Vamos pegar algumas montanhas aqui, hein É o Toritama, tá no meio e passando um rio aqui, ó Um rio que cruza aqui a região, hein Ó, a distância nossa, galera, até Toritama 12 milhas Tá bem próximo, hein Vou até descer um pouco aqui agora Estamos chegando Vamos arredondar 2 mil aqui, ó Descer em 500 Ele tá descendo aos poucos aqui Mas tá sobrevendo Noritama em Pernambuco Olha, galera, as nuvens baixas aí, hein Temos algumas vilas aqui em volta, ó Ainda com falhas ainda, hein Tá vendo aqui, ó Ó, tem as construções, mas tem o campo com falha aqui, ó Não aparecem as outras residências aqui, ó Galera, se eu não me engano, Toritama tá próximo dessas montanhas aqui, ó Vamos mudar a câmera aqui um pouco Pra vocês verem o campo amplo aqui da região, ó O cenário de Pernambuco, galera Tá bonito, hein Apesar das falhas de terreno Tá bem legal as elevações de montanhas aí, ó Temos essa pequena cidadezinha, ó Se alguém souber o nome aí, comenta no voo É próximo de Toritama ali, galera Toritama tá bem aqui, ó Vocês têm a visão da rodovia, ó Tá com um pouco de falha logo à frente Tá escrito Jonas Barbosa Vamos passar sobre Toritama agora A gente já tá batendo uns dois mil aqui, já, ó Vamos descendo bem devagar aqui Vamos logo à frente, cidade de Toritama Tirar um piloto automático aqui, só pra nós sobreviver manualmente Bom, galera, esse lado aqui, ó Tem as falhas ainda Mas pro lado de lá não tem, ó Alguém teria curiosidade pra saber como é que é Toritama Vai dar pra ver um pouquinho aqui, galera, da cidade, ó Enquanto tem bastante falhas ainda, hein Ó, então aqui seria Toritama, ó Um piloto de futebol aqui embaixo, ó Será que alguém vai conseguir ver sua casa Mesmo assim, com os gráficos meio... com falhas aí, galera Alguém conseguiu ver sua casa aí, Toritama, comenta aí no voo Olha, galera, região de Toritama e Pernambuco Eu acho que nesse ponto aqui, ó Deveria ser a parte central, hein Acho que é um rio que eles vão meter Rio de Janeiro Temos algumas indústrias aqui Uns barracões aqui que quase não aparecem Aqui temos alguns loteamentos ali, ó Então, galera, sobrevamos aqui um pouco Toritama A nível de curiosidade Algumas pequenas falhas ainda Vou aplicar aqui o piloto automático aqui de novo E agora aqui, galera, estamos indo para a região de vertentes Temos em paralelo com as montanhas aqui, hein Temos em paralelo com as montanhas aqui, hein Tem uma montanha bem na frente aqui, hein Tem uma montanha bem na frente aqui, hein vou subir um pouco aqui e tem outra montanha lá na frente ó, tô com medo de bater por ali em um pouco baixo E aí galera, será que tem algum nome específico aí na região, essas montanhas ou serras? Próximo é de Turitama e Vertentes Vertentes fininha da montanha aqui hein Vertentes estão logo abaixo ali ó Piloto automático aqui E aí 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 Se inscreva no canal. O cenário de vertentes em Pernambuco, hein? Será que está idêntico à região? E comenta aí no voo. Nosso inscrito, Jonas Barbosa. Deixa nos comentários se está idêntico ao nosso cenário. Vamos lá. 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 Região de vertentes em Pernambuco. Vamos aplicar o piloto automático aqui agora. Nós ir para Junco agora, hein? O ponto final do voo agora, hein? Mais um pouco da região. Temos um lago aqui, ó. Uns pontinhos brancos aqui embaixo, que seria isso daqui, hein? Vamos lá. Vamos lá. Usar a entrada aqui do município, ó. Vamos lá. Agora aqui, galera. Temos indo para Junco. Ponto final aqui Os detalhes aqui da rodovia Algumas construções próximas ali Algumas residências Galera, aqui dá pra nós descer um pouco, hein Ele tá subindo ali ainda Deixar 1,900 aqui Então galera, a região de Junco em Pernambuco está bem aqui Tá escrito Jonas Barbosa, deixa nos comentários se seria essa região sim ou não Se está idêntica também ou não É o piloto automático aqui um pouco Então galera, aqui seria a região de Junco em Pernambuco Será que é algum distrito aqui, galera? Ó, Avenida Central aqui Vamos à rodovia em volta Gol, transporte, um, 5-seat-seat climb And maintain Nvel, D-E-V-O-O, derivor C-0 Climb and maintain Nvel, D-E-V-O-O, derivor C-0 Climb and maintain Nvel, D-E-V-O-O, derivor C-0 Gol, transporte, um, 5-seat-seat Tô fazendo a volta aqui Pra nós sobrevar de novo ali Tô fazendo a volta aqui O cenário aqui de Junco Em Pernambuco, hein Tá escrito Jonas Barbosa Deixa nos comentários se está aí Tico na região de Junco em Pernambuco Opa, tem uma lagoa aqui, galera Gol, transporte, um, 5-seat-seat climb And maintain Nvel, D-E-V-O-O, derivor C-0 Climb and maintain Nvel, D-E-V-O-O, derivor C-0 Climb and maintain Nvel, D-E-V-O-O, derivor C-0 Gol, transporte, um, 5-seat-seat Vou fazer uma passagem aqui com a câmera interna Olha aí, galera As montanhas de vertentes, hein Ao fundo ali Fazendo a volta aqui, ó Eles vão poder conferir a região de Junco agora com a câmera interna aqui, ó E aí, galera Junco está idêntico ou não, hein Comenta aí no voo, ó Então, galera, com esse voo sobre a região de Junco em Pernambuco Vamos encerrando aí nosso voo panorâmico Dica do inscrito Preciso de agradecer ao nosso inscrito Jonas Barbosa Que deixou essa dica de voo Recolamos de Karuaru Sobrevamos um pouco a cidade Passamos por Toritama Sobrevamos ela também Passamos sobre vertentes Sobrevamos um pouco ali a região E chegamos aqui em Junco, galera Apesar do cenário está com bastante falhas ainda Conseguimos fazer esse voo a nível de curiosidade Quem sabe chegue algumas atualizações para o mapa do Brasil E melhor isso daí Podemos voltar e sobrevoar de novo as regiões aí Se vocês conseguiram assistir até aqui Deixa o seu joinha Se inscreve aí no canal Para não perder nenhum dos outros voos nossos Nos vemos até o próximo vídeo E valeu, galera